Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, espero muito que seja. No vídeo de hoje, gente, eu vim aqui pra gente trocar uma ideia, mentira, gente, eu vim mostrar uma novidade pra vocês que muita gente da gringa já tá usando, e eu que, haha, já sou da gringa, querida, e já me antecipei, eu espero que eu esteja sendo uma das primeiras, tá, a testar esse Made Co-Remover Esmalte. Isso aqui é um produto que você passa na unha, ai, porque não abre, você passa na unha e remove, ele tem uma textura meio suspeita, tá, e o cheiro dele é meio forte, e eu vou ver se ele é bom, se não é bom, tá, e eu estou aqui nas minhas unhas com esmalte em gel, vou dar um zoom pra vocês, eu usei a canetinha de esmalte em gel pra fazer a aplicação, usei esse esmalte da Madame Glam, ele é tipo um top coat, ele é transparente, sabe, ó, usei ele, quer dizer, troquei, esse aqui é um preto e o que eu usei tá lá embaixo, tá, eu usei, eu peguei esse só pra demonstrar, e eu usei esse esmalte de brilhozinho que tá aqui no meu indicador e no meu dedo do meio, e é isso, eu usei a canetinha, bom, era isso, tá, eu queria contar pra vocês que é tudo esmalte em gel, e aí eu vou tentar remover ele das minhas unhas, tá, gente, eu vou mostrar tudo aqui pertinho pra vocês. Já clica no gostei, se inscreva no canal e faça parte da família, e vamos lá, vou mostrar esses produtos de pertinho pra vocês verem o que que é isso, tá, muita gente tem medo de usar ele nas unhas, eu não sei porquê, porque tem tanto removedor de esmalte, tantos produtos de unhas que remove, que o pessoal vai tá, que não tá nem aí, e a gente tem frescura de não usar isso aqui, eu não sei porquê, entendeu, o gel queima as unhas e tal, o pessoal não tem medo, mas eu tô aqui pra testar na vera, entendeu, se der ruim, deu ruim, eu já era, eu tô parei no hospital, mas se não der, eu vou postar esse vídeo pra vocês mesmo assim, tá, ai, 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 ó, gente, tá aqui minhas unhas, ó, olha elas aqui, ó, gente, e aqui tá os esmaltes, eu passei aqui um pouquinho desse transparente, que é com glitter, aqui eu passei este roxo aqui, aqui embaixo, e esse brilho por cima, ó, eu passei este brilho aqui da Madame Glam, que é essa cor aqui, ali o cis, tá, gente, usei esse, e usei essa canetinha aqui, ó, pra quem não sabe, eu já fiz vídeo dela aqui no canal, que é uma caneta maravilhosa, eu não sabia, eu tô preferindo muito ela do que esmalte gel, sabe, ela é muito facinho de pintar, fica meio cagado? Fica, mas quem liga, né, ninguém liga, e é isso que importa. Pindíssimo, hein, falou tudo, e o produto é esse aqui, ó, vou pegar ele aqui, ó, olha isso, gente, ele tem uma textura, é, como eu posso dizer, de gelatina engrossando, sabe a gelatina quando tá ficando um grau assim, de quase pronto, ele é tipo isso, eu vou dar uma sacudidinha assim, pra, sei lá, pra dar uma liga, e você aí que está curiosa pra saber quanto que eu paguei, meu editor vai levantar pros céus as mãos, porque eu tô indo ver o preço já falando pra ele. Ufa! Comprei no Amazon, tá, gente, levou muito tempo pra chegar. Eu comprei ele 12 de agosto, gente, ele chegou dia 3, 3 de setembro, entendeu? Veio da China, e eu tinha comprado ele, gente, numa embalagem verde, e aí ele atualizou pra uma embalagem azul, eu não entendo porquê, entendeu? E eu não sabia que... Ah, tá, que o verde vem 15ml e esse vem 8ml. Caraca, eu não sabia disso? Os dois fazem o mesmo efeito, que é pra você parar de usar esse produto aqui, ó. As pessoas que trabalham com unhas artificiais querem parar de usar isso aqui, que você desembala, enrola o dedinho e deixa lá mal tempão, e é isso. Então, eu vou testar isso pra ver se é verdade ou não. E olha a foto ali antes, depois de 2 minutos, esperar 2 minutos e depois tá pronto, ok? Então, vamos lá aplicar isso aqui nas minhas unhas, tá, gente? Vou aplicar aqui com vocês pra fazer minha reação junto, entendeu? Ó, lá vai eu. Lá vai eu. Tô com um pouco de medo. A textura deu uma melhorada depois que eu sacudi um pouquinho. Vou sacudir mais. Deixa eu ver mais especificações, que eu tô com um pouco de medo, entendeu? Todo mundo fica com medo, tem que ser normal, entendeu? Olha essa foto de divulgação aqui. Caraca, chama muita atenção, hein? É pra você parar de usar a maquininha, parar de usar o saquinho, e é isso, entendeu? A chega de acetona, lixas... Ok. Ah, aqui tem pra começar. Tem que lixar as unhas. Tá bom, vou lixar aqui. Minha cadeira está fazendo horrores de barulho, gente. Não repara. Eu tenho que lixar a primeira unha. Eu ia fazer sem lixar, gente. A ideia é errada. Então, você vai pegar e lixar. Tô lixando. Ai, carinha! Nossa, eu nunca escrevi um vídeo eu e vocês fazendo unhas junto assim, né? É tipo um conversa, entendeu? Um conversa com a Ana. Ok. Ó, ficou fosquinho. Olha isso aqui, que lindo que tá esse dedo do meio aqui, ó. Olha. A gente vai ver aí lixar, ó. Ficou pra não ter maturidade. Essa minha lixa é velha, né? Porque quem já me conhece aqui é muito velhinha, coitada, tadinha. Olha, tá ficando tudo branco. Cara, aqui nesse dedo do meio aqui, tem três... Três! Três camadas de esmalte. Ó, ficou fosca agora, ó. Tá fosquíssima. Vamos pro dedo do lado aqui, ó, né? Chega a sair um pouco do esmalte da unha, né? Ah, pra quem tiver curioso, eu pintei essa minha unha hoje cedo. E agora são quase cinco da tarde. São que horas? É, quase cinco da tarde. Eu tô aqui já faz um tempão com essa unha aqui. Lá, 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 querida! Hum! Qual novidade é boa que você tem aí pra me contar, entendeu? Esse? Meu dedão. Vou deixar ele agora. Ana, por que você tá fazendo todos os dedos? Ah, sei lá, cara, pra testar bem. Porque normalmente eu faço em um só, né? Já que o produto é perigoso, eu vou usar em tudo, né? Quem é assim também, me conta. Porque eu sou assim um pouquinho. Sabe as pessoas do contra? Ok. E não é pra usar isso aqui. Pra usar isso aqui. Tá bom. Agora, depois de deixar aplicar o negócio... E cuidar pra não encostar na pele. Ele falou, não encoste na sua pele. Tá as instruções aqui na foto, tá bom? E o que eu vou fazer? Não encostar na pele. Porque eu sou o quê? Inteligente. Deixar agir por 3 a 5 minutos. Vamos lá aplicar isso nas minhas unhas. Ó lá. Entendeu? Ui, rapaz. Meio grosso o negócio fica. Deixa eu caprichar aqui, já mostro pra vocês. É uma química azul, gente. Vocês preferem que eu teste o produto mostrando o meu rosto. Gente, tá queimando aqui, hein? Mostrando o meu rosto, porque tem reação nesse vídeo, entendeu? Agora vamos no outro dedo. Coisa estranha. Tô sentindo arder, sabia? Isso é bom? Olha como ficou escuro comparado a outra. Ai, que estranho. Tudo bem, né? Vamos continuar. Eu tô sentindo arder. Falaram que era muito perigoso isso aqui. E eu tô o quê? Meu dedo vai cair agora? Ai! Deixa eu pegar aqui um timer, gente. 3 a 5 minutos ele começa a descascar. Peraí. Eu vou botar aqui 5 minutos o máximo. E eu vou passando o dedão aqui, que eu ainda não passei. Parece cetona, assim, que tem no dedo, entendeu? A cetona. Olha o meu dedo indicador, como é que está? Olha ali. Meu dedo indicador. Eu, hein? Tá soltando ali, ó. Assim, de lateral, ó. Olha lá. Olha ali. Olha o meu anelar ali embaixo. Olha o meu dedinho. Olha isso. Meu dedinho ainda não começou a fazer nada, né? Olha ali. Olha isso, gente. Que coisa maluca. Parece que ele vai comendo o esmalte. Vai, tipo, consumindo ele todo, sabe? Gente, que maluquice. Tem que passar mais em um cantinho aqui, que eu tô vendo que tá sem. Tem, tipo, que passar uma quantidade considerável. Não pode passar pouquinho. Se você passa pouquinho, não funciona tão bem. Reparei isso. Nossa, o meu dedo indicador saltou. Olha como é que ficou. Nossa, eu senti isso acontecer. Olha lá. Olha ali. Meu Deus. Meu Deus. Gente, que loucura. Olha lá meu dedo como ficou o indicador aqui. Tirou bem. O negócio quase cai, olha lá. Olha aqui, eu vou tirar, ó. Ai, encostei em cima do outro negócio. Pera. Olha. Olha lá como é que o dedo ficou. Eu estou chocada. Não. Gente, o negócio saltou do meu dedo de uma forma. Vou apoiar aqui em cima eu, hein. Isso aqui deve ter uma química tão forte. O meu indicador é que tinha menos esmalte. Olha lá os outros. O que tá com glitter não tá indo. O que tá com glitter tá de boa. Já passou cinco minutos, tá? E ainda o meu dedo do meio tá meio grosso ainda. Eu tô aplicando mais produto pra gente tirar. Gente, isso é muito louco. Sério. Eu acho que isso aqui não é tão higiênico pra você ficar usando em uma pessoa e na outra. Eu acho que, tipo, isso é um produto pra você ter. E se você quiser, tipo, dar pras clientes, se você é manicure e tal, eu recomendo você colocar numa bandejinha, um pouquinho assim, pegando a bandejinha. E usar um pincel descartável, ó. Passei mais, ficou mais azulzinho, ó. Pronto. Deu tempo. Vou deixar o dedo do meio um pouquinho mais e vou raspar os outros pra gente ver, ok? Tô com um palitinho aqui. Vamos lá, vê isso aqui. Olha só! Manas! Eu estou no chão. Olha isso aqui. Olha como sai fácil. Pera, eu tô passada. O esmalte se decompõe. Minha cadeira também. Eu vou tirar aqui o excesso e vou mostrar o que que sobrou. Ó, eu tô raspando assim, bem suavezinho, ó. Na lateral não saiu tão bem assim, né? Mas, ó. Olha isso. Se eu pegar o algodão e puxar, será que é mais fácil? Pera aí, aí. Cadê você tá querendo conversar com a gente? É, tá dando minha pele, gente. Você encosta na pele e arde. O que que tem aqui dentro? Parece cloro na unha. Gente, eu tô raspando aqui porque eu tô desesperada. Sério. Nossa, meu deus tá ardendo muito. Eu tô conseguindo suportar, sabe? Pera, gente. Pera. Eu tô tirando aqui no desespero. Eu vou tirar desse dedo aqui, ó. Quero que vocês vejam também. Ai, gente. Olha isso. Vamos lá. Esse aqui não tirou. Esse aqui não tirou esmalte muito grosso. Só tira esmalte fino. Esmalte muito grosso, ele não tira. Não tira. Ai, misericórdia. Pera, 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 pera. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Pegando acetona, eu não sei se essa química vai ser segura, mas eu tô agoniada, sério. Eu tô querendo arrancar isso da minha mão. Tô passando aqui o removedor, tá, gente? Nossa, mara que não me levante bolha. Agora tá querendo soltar esse negócio? Parou de arter um pouco, gente. Basta ser o acetona. Vamos lá. Olha, não sai muita coisa, não. Fica meio assim, ó. Olha isso. Que coisa maluca. Como é que ficou? Parece que fiz um buraco ali. Gente, isso é muito louco. Eu tô assim, admirada. Passando o removedor aqui, ó. E olha como é que tá ficando. Esse não saiu. Eu não vou colocar esse negócio aqui de volta. Vou arrancar com a minha unha. Sério, sério. Isso ali é bom pra tirar esmaltes que são finos nas unhas. Esmalte muito grosso, não sai, assim como eu falei. Esse foi o teste de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cuidado com esse produto, tá? Se você for comprar, use com cautela. Se for usar em outra pessoa, avisa a pessoa que ela pode... Se ela tiver reação, tira logo. Não deixe, entendeu? E faça o teste na pessoa de uma unha só. Não passem todas de uma vez só, não. Tô conseguindo tirar o esmalte agora raspando com a unha, assim, ó. Sabe quando a gente tira o esmalte com a própria unha? Eu tô desse jeito aqui, ó. Tô tirando, ó. Que perigo. Isso aqui foi. Coloquei minha conta em risco pra vocês, tá, gente? Ó. E esse é o produto aqui direitinho que eu vou mostrar pra vocês, ó. Saiu rápido. O saquinho a gente espera no máximo 10 minutos na unha, sabe? Daí sai também. Ele arde um pouco, mas não tanto que nesse aqui já deu. Não sei se foi a primeira vez, né? Mas é isso. E o preço dele, gente, que eu paguei, nem falei, né? R$2,99 eu paguei. E mais o frete que foi de 1 euro. Então deu... 4 euros eu gastei. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. E assista outros vídeos que estão aqui na tela. Um beijo. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau